Eu acho que para uma pessoa entrar num curso deste, em primeiro lugar, é preciso gostar daquilo que vamos fazer no futuro. Em segundo lugar, é preciso estar disposto a trabalhar e a suar e a fazer esforços e a dedicar-se isto a 100%, porque senão não vale a pena. Obrigado.